E aí galera, estamos aqui fazendo mais um vídeo, vamos descer lá pra praia do Itaia e fazer uma entrega para a nossa cliente Dona Mara que comprou umas aves nossas, uns pintinhos, uns fazões, umas galinhas, estamos aqui com o Arthur, Arthur França, ele quer falar galera Gente, que você se inscreve no canal, aperta o joinha de Itaia aí embaixo, de essa menina que o meu pai falou dos pintinhos Ela é a nossa seguidora, então like e inscreve no nosso canal É isso aí galera, galera vamos mandar um salve aqui para o nosso amigo Kelvin Souza, lá de Fortaleza, Ceará, é isso aí Kelvin Aí galera, estamos aqui descendo a serra, pegando um pouco de nebrina, pra ir pra Itaia aí fazer as entregas das aves Daqui a pouco nós estamos lá na casa do cliente fazendo as entregas das aves, tchau tchau galera, até daqui a pouco Vai lá Arthur Oi gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo com a minha vã, Fátima de meu pai, veio trazer os pintinhos para ela É isso aí galera, nós vamos deixar os pintinhos aqui para a dona Fátima, pintinho, fazões e a galinha Se inscreve no canal, deixe seu like galera, tchau tchau Música Música Música